O Vegas Pro 16 acabou de ser lançado pela Magix e a gente aqui no Brainstorm não podia ficar sem dar uma olhadinha, né? O Vegas Pro 16 segue vindo naquelas quatro versões diferentes, as mesmas que o Vegas Pro 15 antigamente, né? Você tem a versão Vegas Pro Edit, a Vegas Pro, Vegas Pro 365 e a Vegas Pro Switch. Deixa eu explicar qual que é a diferença entre cada uma delas. Basicamente, a versão que todo mundo está acostumado a trabalhar é a versão Vegas Pro, que é a versão que vem o software completo e mais algumas ferramentas extras, né? Aqui, por exemplo, a gente tem um pacote de plugins da Boris e a gente tem um estabilizador de vídeo que é o ProDead Vita 100. E aí, a gente tem também a versão Vegas Pro Edit, que vem apenas o software de edição de vídeo, que ele é bem mais barato, né? No caso, vem só o Vegas, não vem ferramenta extra. Mas, assim, se você for trabalhar, por exemplo, com vídeos pro YouTube, eu sugiro que você vá direto no Vegas Pro Edit, que é muito mais barato, e você vai ter o software completo da mesma forma que as outras versões, tá? Só não confunda o Vegas Pro Edit com aquelas versões tipo Vegas Movie Studio, Vegas Platinum, esse tipo de coisa. Aqui a gente está falando de Vegas Pro, beleza? E aí, outra coisa que acontece também é a versão Vegas 365, que basicamente é uma versão de assinatura. Assim como você tem com softwares da Adobe, você pode ter com Vegas também, você paga mensalmente um valor aqui. Eu estou na página em inglês, porque a página brasileira ainda não está disponível, tá? Mas, logo logo, essa página vai estar atualizada aqui com os preços em real, tá? E, por fim, a gente tem a versão Vegas Pro Switch, que é a versão mais completa, que vem o software de edição e mais um monte de plugin extra e tal. Que, assim, só se você for uma pessoa que realmente vai usar o Vegas como ferramenta principal de trabalho, precisa de muita coisa dentro do seu software, aí quem sabe você pensa nessa versão. Mas, assim, se você for trabalhar com vídeo para YouTube, esse tipo de coisa, Vegas Pro Edit, sem sombra de dúvidas, beleza? Mais barato e é sucesso. Mas, ó, vamos lá para dentro do software, que é isso que importa para a gente. E eu já abri aqui o meu Vegas Pro 16 e logo de cara eu já posso dizer para vocês que, pelo menos, o que eu senti aqui é que o carregamento do software está um pouco mais rápido do que o normal, tá? Não sei se isso tem a ver com o meu hardware ou se isso tem a ver com a arquitetura do software mesmo, tá? Mas, abrir um pouquinho mais rápido isso é bom. E ele já abre carregando um projeto aqui que a gente pode usar para visualizar o que tem de novo no Vegas Pro 16. Basicamente é um projeto sample, que eles chamam, né? Só mostrando aí o que você pode fazer com noise textures, o que você pode fazer com background e tal. E, assim, bem legal a montagem aqui. Isso aqui, pô, bem interessante a forma como eles fizeram e aplicaram os efeitos aqui. Vale a pena quando você baixar o Vegas aí e instalar no seu computador. Você dá uma olhadinha nesse projeto que tem bastante coisa legal. Pode servir aí de inspiração para as coisas que você for criar dentro do seu Vegas, tá? Mas, para a gente, isso aqui não vai adiantar muito. Eu tenho aqui um outro projetinho que está um pouco mais organizado, mas que, pelo menos, dá para a gente visualizar perfeitamente o que tem de novo nessa versão, beleza? E, assim, começando com a mudança que eu achei mais revolucionária, mais inovadora dentro do Vegas, que foi uma coisa, assim, que eles quebraram tudo o que vinha acontecendo desde a primeira versão do Vegas até essa versão 16. Agora é um negócio totalmente novo. E essa mudança eu estou falando aqui do Video Effects, que quando a gente clica, olha só o que acontece. A gente tem esses novos olhinhos aqui. Você lembra que antigamente era um olhinho amarelo? Agora tem um olhinho um pouquinho mais bonito. Eu achei isso bem revolucionário, bem diferente, bem, né? Quebraram aí com toda a tradição do Vegas. Enfim, pode ser que isso não faça muita diferença para você. Estou brincando, tá? O lance é que, pelas mudanças que a gente teve aqui, logo no começo do Video Effects, isso significa que a gente tem novos efeitos para trabalhar aqui dentro do Vegas também. Mas, antes de falar deles, deixa eu só explicar algumas coisas que estavam sendo bastante alardeados aí pela Magix e tal, que ia ter de novidade. E a principal novidade que eles estavam falando era o lance do Motion Tracking, né? Que você poderia fazer Motion Tracking aqui dentro do Vegas. O que eu imaginei, e acredito que muitos de vocês tenham imaginado também, que seria possível a gente fazer o Tracking da mesma forma que a gente faz no After Effects, né? Com pontos de Tracking. Mas, na realidade, não é bem assim. A gente tem um sistema de Motion Tracking que vai servir, basicamente, para você aplicar efeitos em máscaras, tá? Então, por exemplo, antigamente, quando você desenhava uma máscara e tinha que sair movimentando frame por frame, agora você não precisa mais. Você tem ferramentas de máscara aqui dentro do Vegas que incluem um sistema de Motion Tracking. E aí você pode fazer algo como isso daqui, por exemplo. Olha só. Eu fiz a máscara seguir aqui o rosto de uma pessoa e isso aqui foi totalmente automático. Fiz em, tipo, 10 segundos. Se eu fosse fazer com a máscara antiga, eu teria que ficar indo frame por frame para fazer um negócio legal. E aqui eu fiz em 10 segundos utilizando o sistema de Motion Tracking que está dentro aqui, ó, desse efeito que é o Bezier Masking. O efeito Bezier Masking é um novo que a Madix adicionou que tem esse parâmetro de Tracking aqui para a nossa máscara. Ele é exatamente igual às máscaras que a gente tem no PanCrop. Eu vou fazer um tutorial bem avançado explicando aqui como funciona esse Bezier Masking para vocês. Fiquem tranquilos, beleza? Inclusive mostrando aí como utilizar o Tracking e os usos futuros para vocês, tá? Mas essa é a primeira novidade. A segunda novidade que eles também anunciaram bastante aí é com relação à estabilização. Antigamente a gente já tinha um sistema de estabilização dentro do Vegas, mas ele era, assim, meio fraquinho, né? Não tinha muita possibilidade da gente editar e tal. Nessa nova versão a gente tem mais possibilidades de edição, a gente consegue modificar bastante coisa legal dentro do nosso estabilizador. Depois eu também vou fazer um tutorial mais completo. Mas, ó, aqui eu coloquei lado a lado os resultados da estabilização no Vegas 15 aqui na direita e no Vegas 16 aqui na esquerda, tá? E basicamente o que você percebe é que enquanto no Vegas 15 eles utilizavam o método que a gente chama de subspace warp para fazer a estabilização, agora eles estão usando um outro método que foi desenvolvido por eles. Ainda não tem um nome, pelo menos eu não consegui encontrar nada relacionado a isso. Mas é um método diferente de estabilização e que entrega resultados um pouco melhores e um pouco menos de tempo, tá? Aqui eu tenho certeza que está dando para ver pouca diferença entre um e outro, né? Aí no vídeo de vocês, porque o preview está pequeno até aqui, enxergando na minha frente, é um pouco difícil de enxergar. Mas a gente consegue perceber, sim, algumas melhorias e principalmente na velocidade, né? Foi muito mais rápido para estabilizar esse clipe aqui do que no Vegas 15, tá? No Vegas 16 foi mais rápido do que no 15. Então, essa melhoria já é bem importante, tá? Também vou trazer um tutorial mais avançado, mais completo sobre a estabilização. O Vegas também tem, o Vegas 16 também tem uma função bem legal que está aqui em Project Media, que é a função chamada de Storyboard. A função Storyboard permite que você visualize por cenas todo o seu vídeo aqui na timeline. Então, por exemplo, enquanto aqui em All Media você vê todos os arquivos que estão adicionados na sua timeline, aqui em Storyboard Beans, você consegue visualizar qual a ordem desses arquivos na sua timeline. É bem interessante para você visualizar as cenas, visualizar onde que cada um dos arquivos entra, onde cada um dos arquivos é mostrado, tá? Isso aqui é bastante útil e é uma coisa que já tinha em softwares mais antigamente, é uma coisa que eu lembro que tinha no Movie Maker, se você conseguiria ver tanto a timeline quanto o Storyboard. Então, é uma função que eles resgataram aí e pode ser bem útil aqui para a gente, ainda mais quem trabalha com muitos arquivos ao mesmo tempo num projeto só. O Vegas 16 também tem a habilidade de trabalhar com vídeos em 360. Eu, infelizmente, não tenho nenhum vídeo em 360 para mostrar para vocês, mas a gente tem o Output em 360. A gente consegue visualizar aqui, ó, em Project Video Properties. Temos essa função nova aqui, ó. 360 Output, que no caso é você exportar um vídeo em 360 graus. Vou pesquisar melhor como que isso funciona, vou testar algumas coisas aqui e trago para vocês aqui no canal também. E outra coisa que esse Vegas 16 novo tem também é o lance do suporte a HDR, né? Mais voltado aí para a galera que trabalha com cor. E é uma coisa que o Vegas estava devendo há bastante tempo já, né? Porque isso é uma coisa que já estava sendo extensivamente utilizada em outros softwares, mas que só chegou agora para ele. Pelo menos chegou. E aí, por fim, vamos falar aqui sobre novos efeitos que o Vegas está trazendo aqui para a gente. O primeiro efeito que a gente tem aqui é novo. E antes da gente ver os efeitos novos, eu só queria dizer que ainda nenhum desses outros efeitos antigos que a gente tem aqui foi atualizado, né? Lembra que eu falei no lançamento do Vegas 15 que seria muito interessante para uma próxima versão que eles lançassem aí uma parte de cor reformulada ou pelo menos novos efeitos de áudio e tal. Nada disso foi atendido, nada disso apareceu aqui para a gente. Mas, ó, tem algumas coisas que podem dar um pouquinho de esperança para a gente, como, por exemplo, esse novo efeito aqui, ó, o Auto Lux. O Auto Lux, basicamente, o que eu imaginei que seria, é que seriam como se fossem looks prontos para você colocar aqui nos seus vídeos e tal. Mas esses efeitos ainda não estão funcionando. Eles saíram aqui, ó, não mudou nada no nosso vídeo. Então, provavelmente vai ter alguma atualização corrigindo isso e lançando para valer esse Auto Lux. Essa pancada de efeitos que eu tenho aqui, ó, do BCC e tal, isso aqui é a instalação minha, tá? Não tem nada a ver com o software, com o Vegas 16, beleza? Mas, ó, aí a gente tem o efeito de BZMasking, que é aquele que eu vou trazer no tutorial para vocês. Quando a gente fala de trabalhar com vídeos em 360, a gente tem aqui efeitos como Dual Fisheye Stitching, que eu ainda não sei exatamente para que serve. E a gente tem também o Scene Rotation, lá embaixo, aqui, ó, que é esse cara que também ainda não tem uma funcionalidade específica e que a Magix falou assim, ó, é desse jeito que vai funcionar, é para isso que serve. Ainda não temos notícia, tá? Esses efeitos que começam com o S aqui também, são todas as instalações minhas, nada a ver com o software. E tem um efeito bem legalzinho, que eu gostei bastante da adição deles, assim, não é uma coisa que, ó, revolucionário, vai mudar completamente aí o cenário audiovisual, mas é uma coisa interessante, é um efeito bacana que eu gostei e acho que dá para fazer bastante coisa legal com ele, que é esse efeito aqui, ó. Estão vendo, eu tenho aqui um videozinho da cidade e tal, e a gente tem um efeito chamado de Tiny Planet, que serve para isso aqui, ó. Quando você ativa, ele cria esse efeitinho aqui com qualquer vídeo que você colocar aí na sua timeline. Isso é muito bacana. E aí, a última coisa que eu queria trazer para vocês, relacionada aqui a essa parte de interface do Vegas, é uma coisinha que eu percebi aqui, mas que pode trazer uma pontinha de esperança para a gente, que é o seguinte, eu percebi que alguns elementos aqui dentro de Media Generators estão traduzidos para português. Não sei se isso foi um bug da minha versão, não sei se isso é oficial, ou se realmente pode ser que venha alguma tradução para português aqui no Vegas 16. Eu sei que a Magic está trabalhando bastante com relação a isso, não sei se especificamente no Vegas, mas nos outros softwares delas, nas páginas de venda e tal, isso já acontece. Então, é bom a gente ficar esperto, que pode ser aí que quem gosta de trabalhar com software em português se dê bem com novas atualizações aí do Vegas 16, beleza? E agora, para a gente fechar aqui essa lista de novidades do Vegas 16, tem apenas uma mudança técnica aqui, que é a seguinte, tem um formato de render aqui, que no Vegas 15 se chamava de Magix ProRes, no caso, quem já conhece, já trabalha bastante com ProRes, já ouviu falar desse formato e tal, mas, por uma questão contratual, acredito eu, a Magix não pode mais utilizar esse nome ProRes aqui dentro do Vegas, até porque o ProRes tem a ver com a Apple e tal, então, eles estão utilizando o nome Magix Intermediate, para o codec ProRes, que eles utilizam aqui, para exportar vídeos em alta qualidade, quando você precisa levar vídeos, tipo, do Vegas para o After, do After para o Vegas, do Vegas para o DaVinci, sei lá, quando você precisa fazer essa transição de arquivos, você vai utilizar o Magix Intermediate, ele também vai criar proxies nesse formato, Magix Intermediate, por o resto, a galera já sabe para que serve, é bastante utilizado, e é bastante utilizado nesse roundtrip, entre software de edição, e agora está disponível no Vegas, através do nome Magix Intermediate, só esse detalhezinho aí, para vocês ficarem ligados, beleza? Bom, essa é a lista de novidades, que a primeira build do Vegas 16, trouxe para a gente, com certeza, novas atualizações virão, com mais novidades ainda, sempre que tiver alguma coisa nova, alguma coisa diferente, eu vou trazendo aqui para vocês, para a gente explorar esse software, que eu sei que vocês curtem para caramba, então eu vou continuar trazendo aqui no canal, podem ter certeza, beleza? Espero que você tenha gostado aí, desse review, dessas novidades do Vegas 16, comenta aí embaixo, o que você achou desse novo software, se você curtiu, não esquece de deixar o seu like, e também de se inscrever no canal, para não perder os próximos vídeos. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, e até a próxima. Tchau! Tchau!